Bom, eu me chamo Luiz Eduardo Greenhalgh e nasci aqui em São Paulo mesmo, em 11 de abril de 1948. Sou filho de um advogado, minha mãe trabalhava em casa, tenho uma irmã menor que é jornalista, e meu pai era casado duas vezes e eu tenho três irmãos do primeiro casamento. Então somos cinco filhos. Dos meus quatro irmãos, nenhum deles advogado. O único que fez direito fui eu. Meu pai tinha a ideia de que, sempre dizia, brincando, que eu me formava num dia e ele saía no dia seguinte do escritório e eu assumia o escritório dele. Ele tinha aqui em São Paulo um importante escritório especializado em desapropriação, um dos quatro maiores aqui de São Paulo, era um advogado civilista. Aí começou a história do PT. O PT para lá, o PT para cá, e discussão de um novo partido. Você tinha, o Ayrton tinha sido eleito deputado federal pela MDB, depois na fundação do PT. Eu sou fundador do PT, da primeira leva. O meu escritório de advocacia foi a primeira sede nacional do PT. Embaixo era o meu escritório, era um sobradinho, na Travessa Brigadeiro 21. E em cima, tinha, a partir de cima, a Ana Corbizier e outros companheiros recebiam as fichinhas. Nós não sabíamos o que era burocracia, entendeu? Esse negócio de fazer ficha, inscrição, número de filiados. Pô, nada disso. A gente era o PT e era o PT. E, entendeu, aí a gente foi formalizando o PT. E quem fez isso muito foi a Ana Corbizier. Ela que ficava lá o dia inteiro. Nós erramos muito. As fichas nossas vinham tudo erradas, voltavam. Era um horror. Foi uma dificuldade ensinar a classe operária que era para fazer um partido e legalizar o partido. E a gente também tinha muita má vontade contra o PT na justiça eleitoral, entendeu? Eles queriam as nossas fichinhas, tudo bonitinho, qualquer coisinha errada, qualquer rasura, eles indeferiam. A gente tinha que fazer tudo de novo. Olha, o registro do PT foi uma batalha campal. Uma guerra popular permanente, prolongada, entendeu? Nós fomos aprendendo. Nós fomos começando. Aí nós fomos ficando amigos dos funcionários do Tribunal Regional Eleitoral, das sessões. Eles iam ensinando muitas coisas. Eles iam ensinando para nós. Faz assim, faz assim. A gente foi aprendendo a construir o partido. E quando a gente protocolizou em Brasília o pedido de registro, foi uma vitória. O pedido de registro nosso, acho que foi um ano e dois meses depois que nós começamos a coletar as assinaturas. Foi uma hipopéia. Bem, o partido. O partido tinha. Como tem. Acho que várias pessoas vão falar isso aqui, se já não falar. Você tinha os sindicalistas, você tinha os sobreviventes do regime militar, e você tinha a ala progressista da Igreja Católica, está certo? Eram mais ou menos essas três figuras, esses três setores. Só que tinha uma disputa, quem que vai dirigir quem, está certo? Então, muita gente que veio da esquerda queria, achava que tinha mais estrada que o Lula, tinha mais projeção que o Lula, tinha mais conhecimento do marxismo, leninismo, socialismo e os outros ídolos do que o Lula, entendeu? Ficou tantos anos no exterior, perseguido, exilado e tal, estava voltando e queria dirigir o PT. Ah, os... também a ala da Igreja? Não, nós temos tradição, ação popular, uma série de coisas. O tempo foi passando, a gente foi amadurecendo e esses dois setores falaram, ó, pela primeira vez, vamos se unir sob a direção da classe operária. Esse é que foi o problema, está certo? E quando aconteceu essa definição, quem dirige quem? Muita gente saltou do PT. Fernando Henrique saltou do PT. Fernando Henrique teve até a penúltima assembleia de formação do PT. Ele participou das conversas sobre a formação do PT, mas ele era da ala intelectual. Eu sou um catedrático, como é que eu vou me subordinar a um operário, está certo? O Almino Afonso teve no PT, com o pé no PT, até a véspera do PT. E muitos outros, o próprio Serra, as pessoas iam voltando. O partidão dizia que o Lula era uma piada, que o Lula era uma pessoa passageira, que a representação da esquerda brasileira era do Partido Comunista Brasileiro, o PCdoB também da mesma forma. Então, nós montamos um acordo político, está certo? Os sobreviventes da luta armada, do regime militar, os exilados, os integrantes da teologia da libertação, se juntam sob a direção da classe operária, sob a direção do Lula, está certo? E aí acabou, acabou a briga, acabou a discussão, está certo? No momento em que a gente fez, quem estava satisfeito ficou dentro de nós, conosco, e quem não estava satisfeito foi continuar. Muita gente continuou no MDB, está certo? Fernando Henrique e tantos outros. Muita gente continuou no MDB, está certo?